A chegada do período junino aquece a venda dos fogos de artifícios, principalmente as bombinhas. Comerciantes picoenses que trabalham com os produtos começam a comercializar esse material antes mesmo do início do período junino. Já estamos em junho, um dos períodos mais festivos do ano, marcado por música, quadrilhas, fogueiras, comidas típicas e os famosos fogos de artifício. Quem não se encanta com as flores de fogo no céu e se diverte com as chuvas de faíscas, bombinhas e estalidas no chão? Para atender o público, em especial a meninada, desde a metade de maio, vários comerciantes de picos montaram barracas com diversos produtos da tradição junina. Sérgio é um deles. O empreendedor fala dos itens mais procurados e da expectativa para as vendas neste ano. O que é mais procurado são as bombinhas de salão, chuvinha e as bolas Brasil. E por que a bombinha de salão é a mais vendida? É porque ela é infantil, ela é um material de classe A. Pode estourar, ela não toca fogo, porque ela é uma pissarra com uma quantidade mínima de pólvora. Seu Francisco Antônio trabalha o ano inteiro com fogos de artifício e outros produtos pirotécnicos. Mas é durante as festas de São João que a renda é garantida. O comerciante conta que várias quadrilhas da cidade já fizeram encomendas para as apresentações juninas e até o dia 29 muita gente deve passar pelas barracas. Os preços estão bons. Teve três aumentos de preço da fábrica e a gente não repassou para o consumidor. Nós estamos mantendo o mesmo preço do ano passado. Na tenda do seu Marion tem até uma TV para atrair clientes e demonstrar os produtos com segurança aos compradores. Porque algumas crianças querem saber, aí a gente mostra o produto, o que o produto faz, como é também que se usa. E também uma questão de segurança para o próprio pai, o responsável, eles veem o que é que o produto faz em si. E veem também que não tem risco. Aqui no centro de Picos, ao lado da prefeitura, tem uma variedade de barraquinhas com produtos voltados para as festas juninas. Como por exemplo, os fogos de artifício, bombinhas, que são os itens mais vendidos por aqui. E é claro, para curtir essas festas não tem idade. Eu deixei meu espírito de criança aflorar e vou levando para casa alguns desses itens para poder curtir as festas juninas deste ano. O jovem Micael é adepto à tradição desde pequeno e já garantiu algumas bombinhas para fazer a alegria do São João junto aos amigos. Estou levando aqui duas petequinhas de bomba que a gente joga no chão, que ela estrala. E estou levando duas candaleiras de romana, que são tipo umas espingardinhas, que a gente fica assim mirando e são umas bolinhas coloridas. Ana Vitória e o irmão Maxwell não ficaram de fora. Nós escolhemos bombas de estralar no chão e bombas fortes para jogar para cima. A brincadeira é boa. No entanto, é preciso cuidado tanto na hora de comprar os produtos, armazenar e manuseá-los. Micael sabe bem disso. Nada de manipular fogos com as mãos e na hora de soltá-los, o local escolhido deve ser isolado e longe da rede elétrica. A gente vai para um lugar assim, assim que não tenha muita gente, a gente fica lá se divertindo, soltando, fazendo as coisinhas sem perigo nenhum. Em respeito à lei estadual, os comerciantes vendem fogos de artifício com baixo ruído. Além disso, seu Marion alerta que os pais devem estar sempre presentes na hora da criançada soltar bombinhas e manipular faíscas. Primeiro, segurança. Temos que ter a segurança e a gente sempre recomenda aos pais quando vêm comprar, até a questão do traque palito. A questão do impacto dele não é forte, mas a gente pede para o pai ter um cuidado porque tem o fogo para arriscar. A gente sempre aconselha o pai para orientar e acompanhar também no uso.